Bom dia! Estamos acordando mais uma manhã dando glória ao Senhor que é digno de honra, de louvor, de adoração. Esse Deus querido que cuida de mim, cuida de você nos mínimos detalhes. A gente é tão falho, mesmo assim ele olha para os passarinhos de manhã e ele diz, canta para os meus filhos ouvirem. Ele olha para o vento e diz, vento faz um barulho aí, percorre o caminho da terra para você soprar sobre os meus filhos. Deus ama você do jeito que você é, Deus tem um tempo novo para a tua história. Hoje o Espírito Santo me diz, você está entrando em uma nova etapa, em um novo tempo. Se prepare porque grandes coisas eu vou fazer por você. Se você crê, diz amém. Escreve amém aqui embaixo no vídeo. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E escuta o recadinho que eu vou te dar. Logo após a minha viagem a Israel, eu vou estar com você em Roma. Dia 21 de outubro, um sábado das nove às treze horas, fica ligado. Que eu vou estar em Roma para você que mora aí na Europa, ministrando sobre a sua vida. Abra hoje a sua Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 37. O verso de número 1 em diante diz assim. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Existem várias leis de relacionamento com Deus. Hoje eu quero começar a palavra do dia, depois de tantas palavras de exortação para nós, perguntando se você tem relacionamento com Deus. Você é uma pessoa que conhece o seu pai de verdade. Sabe quem ele é? Sabe como ele trabalha por você? A gente estuda sobre as leis, até conhece as leis, mas a gente não as absolve. Não queremos aprender nada que coloque em nós o quê? Regra. Ah, eu não gosto de regra. Ninguém manda na minha vida. Eu sou independente. Quero te dizer que se Jesus não fosse com você, essa sua independência já teria te levado a lugares ruins. Mas é porque Deus te ama, que Ele sustenta na tua mão e te protege. Existem várias leis. Existem várias leis que a gente precisa ter clareza sobre elas. A primeira coisa que eu quero te dizer é o que você deseja ser na vida. Qual é a sua missão? Será que você sabe que veio à terra porque você, Fabiana, tem uma missão? Mirge Vildo, será que você sabe que tem uma missão? Associar corretamente a sua missão e sonhos e aprender a estabelecer metas. Só que as metas que você vai estabelecer não são as suas em primeiro lugar. São as metas de Deus. Será que você já perguntou quais as metas do meu Senhor para a minha vida? Leve sempre em conta que quem tem que vencer é Deus e não você. Mesmo que você tenha que se esforçar, todas as suas vitórias, elas têm que ser para Deus. É isso que eu quero te dizer. No versículo 6, a gente lê que Deus pode fazer com que os outros saibam que nós somos pessoas justas e corretas, colocando a gente em posição de destaque. Agora me diz uma coisa. Você quer a posição de destaque. Você quer que Deus te honre. Você quer aparecer em tudo quanto é lugar. Mas você não quer seguir as regras. Você não quer ser submisso. Observe o sol. O sol nasce todo dia, de uma forma forte, aparece para todo mundo ver. Você quer que Deus faça isso com você? Já parou para pensar quantas pessoas já tentaram apagar o sol? Quantas pessoas que se tivessem oportunidade, pegariam o sol, arrancariam ele do céu e apagariam o seu brilho? Você está preparado para isso? O sol, em pleno meio-dia, ele brilha tão forte que ninguém consegue olhar para ele. Você quer ser um sol? Comece primeiro sendo uma lamparina. Comece sendo um vaso na mão de Deus. Deus, o Senhor tem grandes coisas para fazer por você. Mas você não pode simplesmente achar que você é o cara. Que você pode fazer as coisas do seu jeito. Ei! Deus hoje fala para ti. Você está disposto a ser submisso a mim? Quer brilhar? Começa de baixo. Se uma pessoa quer ficar rica, basta ela usar corretamente os seus recursos, respeitar as leis do mercado e se esforçar, ela vai ficar rica. Quem gasta tudo o que tem é tolo, não vai ficar rico nunca. Mas quem economiza, quem investe, vai ficar rico. Se você quiser ser uma pessoa extraordinária, um ser humano fora de série, precisará de outros valores. Os quais você só vai conseguir por meio de um relacionamento correto com Deus. Tem pessoas que são loucas por dinheiro e sucesso. Queridos, eu conheço pessoas que fazem qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Passam por cima de pessoas, infligem leis. E em geral essas pessoas são o quê? Individualistas. O individualista, ele nunca vai querer fazer a vontade de Deus. Porque ele sempre vai achar que tudo é ele, tudo é para ele, tudo foi por ele. Homens e mulheres que brilham como o sol ao meio dia. Não negociam seus valores. Não traçam planos deixando Deus de fora. E não precisam se humilhar ou desprezar ninguém para chegarem aonde querem. Esse tipo de pessoa que confia o seu caminho nas mãos do Senhor, ela não queima etapas. Muitas vezes até deixa de ganhar coisas, deixa de fazer negócios, o que aparentemente a prejudica. Contudo, lá na frente, acaba colhendo os bons frutos das atitudes que tomou. Se destaca e é considerado honesto, íntegro e com certeza. Alguém que Deus pode confiar os planos dele para ela. Alguém que se importa com Deus, sempre terá os seus planos estabelecidos, querido. Você quer ter sucesso na vida. Começa tendo sucesso na vida espiritual. Sabe? Existe algo chamado lei da semeadura que você já sabe. Tudo que eu planto, eu vou colher. Eu escutei uma frase de uma pessoa muito especial para mim que ela disse. Tudo bem que você faz, volta para você. E eu queria repetir isso para você, ouvinte da palavra do dia. Tudo bem que você faz, volta para você. Toda palavra boa que você fala, volta para você. Tudo que você dá para alguém, volta para você. Essa é a lei do universo. Essa é a lei do reino espiritual. Essa é a lei de Deus. Então, independente do que seja, faça o bem. Independente de onde você esteja, faça o bem. Aqui no mesmo livro de Salmos, capítulo 37, 25, diz assim. O verso 23 diz. O Senhor firma os passos de um homem bom e se agrada do seu caminho. Se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela sua mão. Esse homem bom pode ser você. Essa pessoa que jamais mendigará o pão e até a sua descendência será abençoada, pode ser você. Quando nós confiamos todas as nossas coisas nas mãos, o Senhor prospera, ele abençoa. Seja sensato. É dando o que você vai receber. É ajudando o que você também vai receber. Nunca olha quem você vai estender a mão. Eu aprendi que eu posso estender a mão a todos quanto Deus me mandar. Sem olhar o que eu estou dando. Ou por que eu estou dando. Sabendo que amanhã, tudo isso que eu plantar, eu não faço para o homem. Eu faço para Deus. Dar para o homem, às vezes, falha. A gente se decepciona. A gente chora, a gente quebra a cara. Mas não olhe para o homem. Dê olhando para Deus. E você verá que a lei da semeadura, ela alcançará você. Tudo que você plantar, você vai colher. Eu quero terminar essa palavra hoje dizendo. Seja submisso a Deus. Seja obediente a Deus. E que o Senhor proteja você. Hoje, meio-dia, nós teremos o genjum de Daniel. Como eu estou em viagem, não estou no meu estúdio, nós vamos ter apenas pelo canal Virgínia Arruda. Tá? Meio-dia estarei ao vivo somente no canal Virgínia Arruda, porque estou fora do estúdio. E eu espero você. Tenho certeza que Deus tem falado contigo. E nesse genjum de carne vermelha, chocolate e refrigerante, que você está se esforçando. Deus já está trabalhando por você. Bispa, eu quero uma oração especial. Eu oro por você todo dia, querido. Todos os dias eu entrego a vida dos ouvintes da palavra do dia, dos meus intercessores, dos missionários que recebem e compartilham. Então, eu já tenho abençoado a tua vida. E hoje eu quero te pedir. Existe uma lei de semeadura para você hoje. E é só para quem quer colher. Pega hoje essa palavra, esse link. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Faz um voto com Deus hoje e fala, Senhor, eu vou compartilhar com 10 pessoas, com 20, com 30. Isso é o que eu vou ofertar para o Senhor nessa segunda-feira. E que a cada pessoa que você venha compartilhar essa palavra, que Deus venha te honrar de uma forma extraordinária. Para você que quer orações para áreas específicas da sua vida, vai conhecer o canal Orações Poderosas. E você, até o dia 7 de outubro, pode enviar o seu voto, o pedido de oração, para o e-mail atendimento.bispa.virginiarruda.gmail.com Gente, não deixa para a última hora. Porque depois, para a gente imprimir, fica difícil. Faz agora. Envia o nome da tua família para deixar no muro das lamentações. Envia o teu pedido para ser queimado em Israel. E faz o teu voto. E se você deseja ser um dizimista, um ofertante, eu já quero declarar. Deus, todos os dízimos que são depositados no altar do Senhor, nesse ministério, a palavra do dia. Eu quero clamar agora em nome de Jesus, que até o final de outubro os teus filhos escolham a 30, a 60 e a 100 por 1. Que todos os dizimistas prosperem. Que todos os votos que têm chegado, o Senhor venha honrar. Eu clamo essa hora para que os dizimistas do ministério não sofram, Pai, com enfermidades. Não sofram com prejuízos, com perdas, com decepções em nome de Jesus. Mas que a tua palavra que dizem, Malaquias, eu abrirei sobre vós as janelas dos céus. Se cumpra sobre eles, Pai, se eu sou mulher de Deus. Todos os dizimistas do ministério esse mês, e até o final de outubro, receberão tudo deles que está preso em nome de Jesus. Porque eu lanço um comando agora de liberação sobre a tua vida. Que seja livre. Que seja liberado. Tudo aquilo que é seu por direito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para você que vai enviar o seu voto, agência Santander 0108, conta 13007019, dígito 4. O CNPJ do ministério é o PIX, 4358687000, ao contrário, 56. Para você que está fora do Brasil e que quer fazer o voto, Chama a minha assessoria que lhes passam o código SWIFT da conta para você. 011-9984-9031 Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia, vamos cantar e profetizar. Eu sou o Filho do Senhor. A música minha envolveu. Deus te abençoe. Eu sou o Filho, profeta, ungido, eleito, chamado pra reinar em vida com Jesus.